Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em algum lugar do jardim, que é a nossa resenha literária semanal, que parte sempre do pressuposto que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago para vocês essa obra notável, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, da querida Hermance Buffon, médium, que depois foi ser médium de Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ela psicografou essa obra adolescentezinha ainda, não é? Ela ainda não era médium de Kardec. É uma obra impressionante. A gente sabe, através da literatura espírita, por exemplo, Joana d'Arc, o médium do grande Leão Delis, que ela ouvia as vozes dos espíritos de São Michel, Santa Margarete e Santa Catarina. São Michel, São Miguel, Santa Margarete, Santa Margarita e Santa Catarina. E ouvindo essas vozes, ela salvou a França, porque a França não podia ter seu território fragmentado, porque na França viria o Consolador prometido por Jesus. Então, esta obra é notável e, quando Joana é presa, a obra é impressionante, porque os bispos verdugos cruéis, debochando da puchela a donzela de Dom Rémi, perguntam, não é? Como é que São Michel aparece para ti? Ele aparece desnudo? E Joana olha para aqueles nefastos, carrascos, e diz assim, inocentemente, desnudo, como vocês pensam que Deus não tem com o que vesti-lo? Vejam bem, que resposta magnífica. Então, é uma obra que faz parte da história do Espiritismo, a história de Joana d'Arc contada por ela mesma. Bem, pessoal, hoje trazemos duas obras diferentes. que é o segundo momento aqui, o querido Silvio Mariano, como acontece toda semana, eu vou me desconectar e me conectar com o Silvio. Ele vai trazer uma obra de uma médium também brasileira, uma obra notável, não é? Pessoal, para vocês vai ser imediatamente. Como diz o professor Raimundo, é vapt-vapt, né? Vou me desconectar aqui e me conectar com o Silvio. Então, vamos agora, na nossa resenha, ouvir o nosso querido Silvio Mariano, junto comigo. Bem, meus queridos irmãos, já me conectando com o querido Silvio Mariano, vamos dar prosseguimento à nossa resenha literária. Silvio, meu amigo, tudo bem, Silvio? Como é que você está? Bem, Bruno, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. Tudo tranquilo. O pessoal está anotando em casa, viu, Silvio, que tanto eu como você, a gente ajeitou a luminosidade, né? Está melhor tanto a minha como a sua, ainda bem. É um aprendizado. É, a gente aprende com o carro andando, né, Silvio? Meu amigo, o que é que você nos traz? Qual é o tesouro dessa semana da nossa resenha literária, Silvio? É o livro de Dona Ivone, Memória de um Suicida, uma obra-prima da literatura espírita. Então, vamos lá, vamos lá, Silvio. Dona Ivone é uma grande média do Brasil, que depois de Chico Xavier, eu considero a maior. E ainda, ao mesmo tempo, muito esquecida no movimento. Essa grande dama que fez essa obra-prima, que é Memória de Suicida, que é um libelo contra o suicídio em si. O livro de quase 700 páginas. Um livro que ela começou a psicografar quando tinha 20 anos, com muita dificuldade, porque ela era uma pessoa carente. utilizava, novamente, papel que se levava para embrulhar os pães. Ela aproveitava aquele material, fez esse livro. Depois de muito sacrifício, ela tentou levar lá na Federação Espírita Brasileira. Mas o diretor, o presidente da época, alegou que tinha muitos livros a ser publicados e que, no momento, não teria condições nenhuma de fazer uma análise que devolveu a ela. Ela ficou com esses manuscritos, levou para casa, de um tanto quanto decepcionado, porque a pessoa, normalmente, quer ver, acha que é algo que o trabalho já está concluído. E só depois de quase 30 anos, quando Leão Dini fez uma revisão espiritual, levou o livro, porque a história do suicídio de Camilo Castelo Branco estava como uma história só. Mas, já que nós estamos na doutrina espírita, nós temos que pegar qualquer obra e adequar os princípios doutrinários. Então, depois dessa revisão feita por Leão Dini, é que o livro foi publicado e ela reconhece, porque nesse intervalo ela achou até, vamos dizer assim, a possibilidade até de queimar os manuscritos. Achou que não tinha valor, já que ninguém tinha se interessado. Então, essa obra, Memora do Suicídio, que a Segunda Federação é uma obra muito procurada, praticamente terminando, esgotando a edição e sendo feita outra edição. E a revista, a distribuidora Candeia fez uma análise sobre, na época, os melhores livros espíritas que tinham sido editados aqui no Brasil. E esse livro, Memora do Suicídio, considerando toda a obra de Emmanuel, 2.000 anos, 50 anos depois, Nosso Lar, ficou no quinto lugar, mostrando que a obra realmente é uma obra potentosa. Silvio, querido, é verdade também, não é, Silvio, que ela passou quase 30 anos, 20 e tantos anos, para ser editada. E quem fez a revisão foi León Denis, não é isso mesmo, Silvio? É, León Denis, León Denis, ela tinha muito respeito, porque praticamente ele foi um continuador da obra de Kardec, como um estudioso, um autodidata, e ela tinha muito respeito. Então, León Denis, exatamente, fez essa revisão, e depois dessa revisão, a própria Federação Brasileira fez, vamos dizer assim, a publicação e um livro hoje que tem muito respeito no movimento. Embora, explicando aqui para o pessoal, que essa revisão de León Denis foi feita no plano espiritual, não é? Espiritual? No plano espiritual. Foi feita, você imagina, o livro, logicamente, que diz que o livro foi levado. Eu entendo que, na realidade, não houve uma desmaterialização das anotações. Eu acredito que León Denis levou o conteúdo, do que a espiritualidade tem como conseguir espiritualmente, e lá corrigiu, e adequou, trouxe para a Dona Ivone, ela concordou a sua publicação. Perfeito. pessoal, o Silvio agora vai trazer uma informação que eu creio que, para a maioria das pessoas, é uma informação reveladora, embora está publicada no livro, mas, como o Silvio diz, se Dona Ivone hoje é quase desconhecida das novas gerações que não leem a obra maravilhosa de Dona Ivone, vamos tratar de um livro, uma biografia que o Silvio vai trazer, só que o Silvio vai trazer um fato revelador, é uma revelação para muita gente, não é? Silvio, o que é que aconteceu aí? E esse fato que você traz, está dizendo? O que eu pude conseguir foi nesse livro O Voo de uma Alma, de Augusto Marx de Freitas, esse cidadão fundou um centro lá na cidade onde Dona Ivone nasceu e consta que no ano de 1989 um cidadão veio com sua família do Maranhão para tentar se empregar aqui na época daquele auge aqui na capital pernambucana de indústria, etc. E ele já veio achando que seria empregado imediatamente. Então ele ficou aqui, se instalou no hotel, o dinheiro foi escasseando e nada dele foi chamado e no mês de julho de 1989 isso ocorreu na Praça Marcel Pinheiro. Ele já não tinha condição de ficar no hotel, ele ficou na praça e com aquela situação dramática ele e a mulher e dois filhinhos um de cinco e outro de dois ocorre que ele estava tão desesperado que pensou em suicidar-se. Então, por volta de duas horas da manhã veja bem a história quer dizer que a gente não pode entender duas horas da manhã aparece uma senhora jovial que no caso era Dona Ivone materializada sabia que o cidadão era católico ela também não podia fazer nada que demonstrasse que não era uma pessoa normal e pediu a ele que ele escrevesse lá pro Rio de Janeiro num determinado da cidade Rio das Flores uma senhora que essa senhora tinha emprestado o nome pra fazer parte da diretoria mas não era espírita e dizendo contando o drama dele aqui em Recife e pedindo essa ajuda pra ele poder voltar pro Maranhão só que ocorre que na praça Marcial Pinheiro existia uma agência do Banorte ali de frente e o marido dela lá no Rio de Janeiro que morava lá em Niterói era gerente de uma agência desse banco e ligou pro gerente aqui da agência aqui de Recife perguntando se existia tudo isso então ele essa família mandou os recursos pra ele voltar pro Maranhão com alimentação com todos os cidadão aqui que vai lhe dar um recurso pra você tomar café com sua família e desse dinheiro o senhor tire pra comprar um envelope uma caneta e faça essa carta explicando inclusive que o nome dela é Dona Ivone com Ives Lamaral Pereira então isso foi uma coisa espetacular porque ao mesmo tempo essa cidadã que emprestou o nome dela na instituição viu a realidade do espiritismo e tornou-se depois espírita e nós verificamos os meios eu fico a imaginar como foi que Dona Ivone conseguiu esses fluidos pra vir totalmente materializado porque ela não ia se apresentar de frente porque o homem ia tomar um susto ela vinha caminhando como se fosse uma pessoa normal só a misericórdia divina e evitando e ao mesmo tempo eu fico a perguntar porque como foi ela foi informada no mundo espiritual que estava tendo esse drama de uma pessoa que poderia chegar ao suicídio aqui em Recife pra vir ajudar fico assim a meditar mas Dona Ivone é uma pessoa que merece o respeito de todos nós a nossa instituição homenageou ela com a nossa biblioteca lá em Jesus no Lar Biblioteca Ivão do Amaral Pereira um pouco fazemos questão de divulgar sempre o livro dela umas obras-primas porque ela fez só 14 livros que foi editado mas são obras fantásticas ela foi uma pessoa que já viu a reencarnação passada ela tinha se comprometido com o suicídio vem esse espírito por afinidade Camilo Castelo Branco que cometeu o suicídio pra fazer todo esse trabalho então hoje segundo informações ela foi amicíssima de Chico Xavier ela foi amicíssima de Divaldo Pereira Inclusive tem uma série de correspondência dela e de volta que foram até publicadas em um livro em um livro pequeno mas foram publicadas de uma grandeza tal que Dona Ivone tinha o amicíssima praticamente foi o doutor dela de criança doutor Bezerra de Menezes de espírito Chopin Euripo Bassanufo Inácio Vitancur Sampaio ela também foi muito amiga de um padre que promoveu ele era de Minas Gerais Dom Ternes que fez o alto de fé de Barcelona ela tornou-se muito amiga desse bispo esse bispo era um aqui no Brasil ele foi padre e Dona Ivone dizia que era padre espírita que ele dava na própria missa os maiores elogios ela conseguiu lá com a federação a assinatura da reformador para ele ele depois ficou sabendo que estava envolvido com a questão do alto de fé de Barcelona teve uma doença nas mãos então você veja que a programação divina quando o homem entendeu o que é o espiritismo a beleza de que muitos tem esse tesouro na mão e deixam de passar possível que passagem linda você trouxe quer dizer aquela que fora suicida em carnações passadas que recebeu memória do suicida continua preocupada e com um homem simples no Maranhão na praça Marcel Pinheiro esse espírito maravilhoso vem assistindo e salvá-lo do naufrágio do suicídio é muito lindo muito lindo e eu fico a imaginar porque veja bem ali na realidade vamos dizer assim eu não sei se foi alguma presta de algum espírita mas o homem era católico não tinha conhecimento nenhum ela respeitou a condição de ser católico não disse que era espírita o centro o endereço que ela mandou a carta era o centro espírita com o nome dela mas ele mandou o nome da mulher ela deu uma grandeza Silvio querido e a informação do bispo Antônio Palau em Tremes que reencarnou no Brasil Chico Xavier já tinha falado nisso também então ele e Tony Boni isso é a maravilha do planejamento divino Silvio querido infelizmente estamos chegando ao final agora eu queria pedir a você vou fazer um pedido a gente já está na semana eu já divulguei na semana em que para o Mó da Misericórdia Divina eu vou entrevistar o querido Divaldo Pereira Franco vou entrevistar o querido Divaldo então eu queria em homenagem ao Divaldo que a nossa próxima resenha será depois da entrevista que a gente traga alguma biografia de Divaldo Silvio aqui você quiser é possível é possível tranquilo porque a gente acompanha e conta a história a ligação de Divaldo com o senhor Alfredo Azevedo e com Jesus Lula Amigão um abraço satisfação eu e Silvio agora com a luz em equilíbrio estamos na luz Silvio e tem até uma boa notícia para você que eu fui vacinar a primeira você vai se vacinar já tomei a primeira já tomou a primeira olha aí você está entregando a idade aqui viu Silvio parabéns meu irmão se cuide vamos se cuidar estou com inveja de você porque a minha vacinação vai ficar um pouquinho abração tchau